E uma grande apreensão de cocaína foi realizada hoje na Baixada Santista, em São Paulo. A alfândega da Receita Federal apreendeu hoje, no Porto de Santos, uma tonelada e meia de cocaína. A carga ia para o Porto de Valência, na Espanha. A droga estava camuflada entre 70 toneladas de fígado de frango congelados. Só neste ano, 13,6 toneladas de cocaína foram apreendidas em Santos. Em 2018, foram mais de 23 toneladas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.